Legal, eu vou ler pra cima Só que foi rápida, tá? A gente não quis preto Foi rápida, tá meio borrado Ai, meu Deus Mas é pra você levar um pouquinho de cada um Você Obrigada, Cida, por ter traído a camisa Maria, tô rindo Se não fosse eles E agora você Bebe, quer falar? Bebe Ninguém tá chorando Ninguém tá chorando Ninguém tá chorando Na verdade é o nosso quarto campus Um ano Como todo mundo sabe Eu não tenho mais ou menos uma média de três anos Pra conseguir fazer o primeiro Tudo é muito difícil Nada é fácil Mas eu, um pouquinho diferente de vocês Eu sempre tive apoio da minha família Pra qualquer loucura que eu queria fazer Os meus pais Meu marido Meus filhos Tenho a paciência De eu estar fora ministrando curso Formando profissionais Hoje eu tenho, graças a Deus Mais de duas mil profissionais formadas Eu tenho orgulho e honra de poder falar isso Só que a única diferença Só que a única diferença da minha formação É que as minhas alunas nunca são mais uma Elas podem se tornar mais uma Vocês entendem o que isso significa? Eu formo E vai depender de cada uma de vocês seguir Eu sempre vou estar à disposição Pra aquilo que vocês precisarem De dia De tarde De noite Sobre qualquer técnica Foi o que eu falei Eu não sei tudo Eu procuro saber o máximo Mas eu sei que eu tenho muita coisa pra aprender ainda Agradecer toda a surpresa Fiquei muito feliz Com todas as meninas Queria hoje sim Que o campus Tivesse Que era o foco do campus de aniversário Todas as outras pessoas também Que participaram Dos outros campos Mas a gente sabe a dificuldade de cada um E sabe quando a pessoa vai ou para Foi o que eu falei pra vocês Eu sei quem vai seguir E eu sei quem vai desistir Aqui é tudo muito emocionante Aqui é tudo muito emotivo É muita técnica Eu só espero do fundo do meu coração Que vocês amem a profissão como eu amo E como falaram Hoje eu tenho um exército Eu tenho um exército sim Cara, eu tenho um exército sim Pra que Deus e vier Eu sei que eu posso dar um grito Lá dentro daquele grupo Vai todo mundo se unir Vai todo mundo me ajudar Não me sinto mais sozinha Dentro da minha profissão E de verdade Assim Muito obrigada Eu acho Vou falar do fundo do meu coração Eu achei que as outras Vão ficar um pouco enciumadas Porque as minhas alunas Sempre em ciúmes Normal Mas Foi o campus Que eu queria Eu vi Profissionalismo Dentro da sala de aula Eu vi ética Eu vi respeito ao próximo Eu vi ajuda mútua Foi o campus Que levou um ano Eu falei pra vocês Tudo leva tempo Leva tempo Eu sei disso Quando eu comecei a assinar Nível 1 de One Stroke Eu ensinava umas flores Hoje o meu nível 1 de One Stroke São outras flores Porque tudo evolui Então assim Eu quero que vocês evoluam Que o campus Seja o primeiro degrau Na carreira de vocês O primeiro Porque a gente tem muito Pela frente E vocês podem contar Sempre comigo Sempre Eu posso ser meia durona Posso parecer fria Mas eu não sou uma pessoa Que não estou percebendo Ou não estou vendo vocês Eu sou dura Porque a vida é dura Eu sou exigente Porque antes Eu como professora Exigi de vocês Do que a outra pessoa Que está lá fora É igual filho Eu dou um sapa na bunda Porque eu prefiro Tudo que ele apanhar na rua Entendeu? É mais ou menos isso Então assim Eu sei que eu trabalho demais A minha agenda é super complicada Eu tenho pouco tempo Mas cara Faz exercício Manda pra mim Não tem problema Se eu vou responder 11 horas Meia noite Uma, duas horas Amanhã eu respondo Ou não respondo Pri Sempre Então eu falo Que é sempre 3F Na nossa vida Fé O que mais? Foco Força Agora entrou mais um Forever É impudente É forever Tá? É pra sempre Então Nunca Pensem Que vocês sabem tudo Pensem Que sempre temos O que aprender É a lição que eu deixo pra vocês Hoje Amanhã Sempre Gente Eu amo vocês Muitão 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 Beijo Muitão 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 Moza Muitão